Nós abrimos aqui o restaurante pra público, onde é que quiser almoçar, tomar café É bom, né? Nossa, que lindo! Tudo gigante, quer dizer que eles são cubano e alemão, né? São donos da fábrica do burger, né? Nossa, como é bonito! Ana Angélica, eu passo sempre ali fora, nunca imaginar Que fosse tão lindo! Aqui são os chalés, né? São os quartos, os chalés Aluga-se Nós temos três configurações, com os possomos, com a pé três e com a pé quatro Ah, tá! Que lindo!